Eu te amo, e tu sabes que eu te amo, mas mesmo tu sabendo, eu faço questão de declarar publicamente, Espírito Santo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, seja bem-vindo a esse lugar, meu amigo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, esse lugar é teu, pai, o ambiente está propício para tua manifestação, o povo te adora essa manhã, antes de agradecer qualquer pessoa, quero honrar tua presença, Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, todas as pessoas que estão sentindo algum tipo de dor pelo corpo, na cabeça, em algum local, depois eu agradeço os irmãos, os pastores, todas as pessoas que estão sentindo dores, neste exato momento, se chacoalhar a cabeça está doendo, se apertar a mão no corpo está doendo em algum local, pessoas que estão sentindo dores, levante a mão bem alto e segura a mão lá em cima, todas as pessoas que estão sentindo dores, neste exato momento, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima, lá no alto, essas dores vão sumir agora, pai, só para saber se tu está comigo mesmo, Senhor, eu quero que essas dores desapareçam, como confirmação da tua presença na minha vida, dores, em nome de Jesus, some, vai embora, some, sai, vai embora, em nome de Jesus, amém, baixa a mão, o pastor já orou? Já, eu queria que os novos pregadores aprendessem uma coisa aqui agora, sem eu falar, só observando, vão aprendendo algo, não é por muito falar, que sereis ouvidos, você não tem que fazer muito de rituais, dar sete voltas, sete novos, pular, não, 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 o segredo é, comunhão com Deus, quando há comunhão, você vai falando, os milagres vão acontecendo, é simples, muito simples, Jesus, ele trabalha na simplicidade, simplicidade, Jesus, cego, quer ver? Quero, vejo, o que quer que eu te faça? Senhor, eu estou leproso, então fique limpo, quer andar? Quero, ande, é simples, é simples, o segredo é comunhão com o Espírito Santo, baixa a mão, pessoas que estão com hérnias, tem uma hérnia no seu ambigo, na sua virilha, tem uma hérnia, pessoas que tem hérnias pelo corpo, levante a mão bem alto e segure a mão lá em cima, pessoas que tem caroços pelo corpo, caroço no braço, caroço na mão, caroço na perna, na garganta, na barriga, na costa, na axila, caroço na cabeça, levante a mão também, todas as pessoas que tem caroços pelo corpo, levante a mão bem alto e segure a mão lá em cima, as mulheres que tem caroço no seio, quando a palpa o seio, sente o caroço, tem um nódulo, tem um tumor, levanta a mão também, segure a mão lá em cima, todas as pessoas que tem hérnias, nódulos, caroços, tumores, levante a mão bem alto, segure a mão lá em cima, lá no alto, segure a mão lá em cima, essa hérnias, esse caroço, esse tumor, esse nódulo, vão desaparecer agora, sumir, não é para sumir quando chegar na sua casa, não, é para sumir aqui, agora, 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 vai sumir, depois da oração, tu vai passar a mão, vai procurar, não vai achar mais nem a marca, nem o lugar, vai sumir, alguém crê nisso ou não? Vai sumir, se você crer, se você crer, vai sumir, agora se você não crer, vai sumir do mesmo jeito, se crer, vai sumir, se não crer, vai sumir do mesmo jeito, se não sumir, é porque Jesus não está na minha vida, se não sumir, é porque eu não sou homem de Deus, a gente vai saber se o profeta é de Deus, se não é agora, não é irmão? Pregar, todo mundo prega, basta tu dar a Bíblia, fazer teologia, eu nunca fiz, mas basta tu fazer teologia, prega, milagre, só Jesus, não dá para aprender a fazer na teologia, tem que ter comunhão, segura a mão lá em cima, pai, se não sumir, é porque eu não sou homem de Deus, mas se sumir, eu continuo sendo nada, e o Senhor será glorificado, hérnias, caroços, nódulos, tumores, em nome de Jesus, é para ir embora, some, vai embora, hérnias, some, caroços, some, tumores, some, nódulos, vai embora, some, 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 vai embora, vai embora, some, some, em nome de Jesus, amém, baixa a mão, a última oração, começa a pregar, pessoas que têm uma perna mais curta, do que a outra, ou a direita, ou a esquerda, uma das suas pernas é um pouquinho mais curta, quando você caminha, tu sente uma diferença, alguns centímetros, a perna é mais curta, se tiver, levanta a mão bem alto, e segura a mão lá em cima, pessoas que têm uma perna, mais curta, do que a outra, levante a mão bem alto, e segura a mão lá em cima, não sei se tem, mas se tiver, levante a mão, tem alguém ou não? Segura a mão lá em cima, quem tem a perna mais curta, do que a outra, levante a mão bem alto, quanto caminha, tu sente a perna um pouquinho diferente, segura a mão lá em cima, quem tem a perna mais curta do que a outra, levante a mão e segure, a tua perna, quando começar a orar, tu vai sentir alguém pegando nela e puxando, ela vai esticar, eu quero que todos vocês que levantou a mão agora, coloque a mão em cima da perna que é mais curta, põe a mão e segure, põe a mão e segure, alguém vai pegar a tua perna e vai puxar, é a mão de Jesus, o osso vai esticar, crescer, 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 depois da oração, tu vai colocar a perna junto da outra, vai perceber que as duas pernas estão iguais, do mesmo tamanho, vai crescer, vai esticar, põe a mão e segure, pai, quem ora é teu servo, teu filho Adão Santos, tu me conhece e eu te conheço, pai, pega na perna que é mais curta, estica ela Senhor, faz ela crescer, faz ela voltar ao lugar, faz ela ficar do mesmo tamanho da outra, em nome de Jesus Cristo, a perna já começou a crescer, já tem alguém sentindo a perna crescer, a perna de várias pessoas está crescendo agora, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, cresça, cresça, estica, 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 osso, cresça, osso, estica, em nome de Jesus, toda a igreja, levante as mãos bem alto e dá um glória bem bonito para ele, vamos ver se ele já fez milagre, eu fiz a primeira oração por quem tinha dores, quem estava com dores, procura dor, se ela na cabeça, chacoalha a cabeça, se ela no corpo, aperta a mão no corpo, procura dor, vai, vê se está aí ou se sumiu, Satanás está dizendo que milagre agora é só na televisão, não sei aonde, Camboriú, Gideões não tem milagre, nós vamos provar que isso é mentira do capeta, Jesus está aqui nos Gideões fazendo milagres, procura as dores, procurou? pastor, procurei, não encontrei, se não encontrou, é sinal que Jesus está nesse lugar e ainda faz milagre nos Gideões, só quem procurou as dores e não encontrou as dores, a dor sumiu, sumiu, só quem a dor sumiu, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima, lá no alto, quem a dor sumiu, levante a mão e segure, levante a mão e segure, tem alguém ou não? mais de 50 pessoas com as mãos levantadas, as dores simplesmente desapareceram para a glória de Deus, baixa a mão, eu fiz a segunda oração por quem tinha hérnias, hérnias, quem tinha hérnia? eu quero que você passe a mão no umbigo, na virilha, procura a hérnia agora, vai, vê se está aí ou se sumiu, quem tinha caroços pelo corpo, passa a mão no etavo caroço, se era no braço, passa a mão no braço, a palpe aí, na mão, passa a mão, na perna, nas costas, na barriga, na axila, na garganta, na cabeça, passa a mão, procura o caroço, as mulheres que tinham caroços no seio, enfia a mão por baixo da blusa, procura o caroço, procura o tumor, a palpe o seio, procura o nódo, vê se ainda está aí ou se sumiu, procure, com calma vai, procure, procure, procurou? pastor, procure aí, não encontrei mais não, nem vai encontrar, Jesus já arrancou, já foi, já sumiu, aleluia, aleluia, só quem procurou as hérnias, caroços, nódoos e tumores, e não encontrou mais, sumiu, sumiu, só quem sumiu, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima, lá no alto, segura a mão lá em cima, quem sumiu a hérnia, sumiu o caroço, sumiu o nódo, sumiu o tumor, levanta a mão bem alto e segura a mão lá em cima, tem alguém não? segura a mão lá em cima, de mão levantada, como você está? sai do seu lugar, venha rapidinho aqui na frente, de mão levantada, não baixa a mão, com a mão levantada, fica em pé, quem levantou a mão que sumiu a hérnia, o caroço, o nódo, de mão levantada, fica em pé, com a mão levantada, sai do seu lugar, venha aqui na frente, bem rapidinho, as outras pessoas que foram curadas de dores, não venham não, tá bom? só essa aí, só essa que eu chamei agora, que tinha hérnia, caroços, nódoos e tumores, com a mão levantada, sai do seu lugar, venha aqui na frente, rapidinho, eu fiz a outra oração por quem tinha problema na perna, a perna mais curta, quem tinha uma perna mais curta do que a outra, coloque a perna junto da outra, meça as pernas, meça aí, vê se a perna esticou, vê se a perna cresceu, vê se a perna normalizou, veja aí, veja aí, só quem foi curado da perna, a perna cresceu, esticou, normalizou, tá do tamanho da outra, quem foi curado da perna agora, levante a mão bem alto, quem foi curado da perna agora, fez o teste, percebeu que a perna esticou, tá do tamanho da outra, tá normal, quem foi curado da perna agora, levante a mão bem alto, com a mão levantada, sai do seu lugar, vem aqui na frente também, bem rapidinho, sai do seu lugar, vem aqui na frente, bem rapidinho, me quer descer aí com o microfone, bem rapidinho, a gente começa a pregar agora, deixa eu só perguntar o seu nome, que você estava sentindo, e o que Jesus fez na sua vida agora, tá bom, bem rapidinho para eu começar a pregar, primeira pessoa, qual o seu nome? Ivone, Ivone sentia o que? Eu tinha um caroço no seio, tinha um caroço no seio, a irmã Ivone já passou a mão, já procurou o caroço? Não está mais, não está mais? Não, sumiu? Então diga obrigado Jesus, outra pessoa, qual o seu nome? Eu unia, sim, sentia o que? Caroço no braço, caroço no braço, já passou a mão, já procurou? Já, já passei, tem nada aqui mais, não, tem nada mais não? Nada, nada, sumiu? Então diga obrigado Jesus, outra pessoa, qual o seu nome? Hérnia aqui no estômago e caroço no rosto, tinha uma hérnia no estômago, e caroço no rosto, já passou a mão, já procurou aí? Não tem nada, mas sumiu qual, do estômago ou do rosto? Sumiu qual, do estômago ou do rosto? Os dois, os dois, então diga obrigado Jesus, obrigada Jesus, outra pessoa, qual o seu nome? Marlene, qual era o problema? Eu tinha um caroço aqui no seio, tinha um caroço, Agora eu procurei, não encontrei mais, não encontrou mais, e nem vai encontrar, Jesus já arrancou, outra pessoa, qual o seu nome? Meu nome, Daniel, qual era o problema? Era a perna, a perna, mais curta, qual era a perna mais curta, a direita ou a esquerda? A direita, a direita, já mediu as pernas agora aí? Já, está normal, está normal, do tamanho da outra, eu senti um calor na minha perna, e Deus curou agora, então diga obrigado Jesus, graças a Deus, outra pessoa, qual o seu nome? Marlene, sentia o que? Nódulo no seio, nódulo no seio, já passou a mão, já procurou? Já, Thayu sumiu? Sumiu, sumiu, então diga graças a Deus, outra pessoa, qual o seu nome? Elizabeth, qual era o problema? Ernie Pigastro, tinha o que? Ernie Pigastro, no estômago, sim, e já passou a mão, graças a Deus, sumiu, amém, outra pessoa, seu nome? Meu nome é Nelson, sentia o que? Eu sentia tremer do lado direito, porque já fui operado do lado esquerdo, em duas ernes, sim, e eu queria ser curado do lado direito, eu senti que tremeu bastante, as carnes assim, do lado de dentro, eu senti que eu, está curado, em nome de Jesus, glória a Jesus, vou colher demais, só duas aí, outras aí, para começar a pregar, mas alguém que foi curado da perna, a perna cresceu, por favor, vem aqui perto, seu nome é outra pessoa? Meu nome é Vanília, eu tinha um caroço aqui na barriga, em nome de Jesus, ele sumiu, amém, glória a Jesus, outra pessoa, seu nome? Também tinha uma hernia, sim, sumiu, glória a Deus, outra pessoa, seu nome? Qual era o problema? Infermidade no braço, no braço, graças a Deus, fui curado, então diga glória a Deus, mais uma pessoa, seu nome? Acabou, glória a Jesus, a igreja levante as mãos bem alto, e dá uma glória bem bonita para Jesus, abra sua Bíblia, livro dos começos, Sert Bereshit, livro do Gênesis, capítulo 3, quero louvar a Deus, pela vida do nosso, pastor, presidente dos Gideões, pastor Reuel Bernardino, meu amigo, quero ser grato a Deus, pela sua vida, e a minha oração, é que Deus, venha, lhe dar, sucesso dobrado, em nome de Jesus, o Gideões está, muito bem representado, com o Senhor, e aqui está a prova, de que Deus, está na sua vida, aleluia, obrigado pastor Reuel, pelo carinho, obrigado pelo convite, Deus abençoe, pastor Wesley, vice-presidente dos Gideões, seja Deus, louvado pela sua vida, em nome de Jesus, hoje, a irmã Geanes, pastora Geanes, esposa do pastor Reuel, Deus lhe abençoe, pastora, Deus venha lhe usar, muito, ao lado deste homem, tenho certeza, que coisas grandes, Deus tem a fazer, através da senhora, e do pastor Reuel, Fabrícia, esposa do pastor Wesley, Deus abençoe, irmã Fabrícia, irmão, ore por esses, por esses dois casais, pastor Reuel, esposa, pastor Wesley, e esposa, a igreja, ore por eles, porque coisas grandes, Deus tem a fazer, através destes dois casais, muitas vidas, vão ser abençoadas, pastor Henrique, reame meu amigo, não sei se está aqui, ou está no pavilhão, pavilhão, quero louvar a Deus, pela vida do pastor Henrique, é meu amigo, e tem sido bênção, na minha vida, todos os pastores, pastor Ivo Rodrigues, pastor, pastor, Fábio Cruz, Deus abençoe, pastor Fábio Júnior, Deus abençoe o Senhor, pastor Haroldo Paiva, seja Deus louvado, na sua vida, pastor Jário Cares, pastor Timis Trovão, Deus continue te usando, pastor Jário Pinto, cantor Miquel, Deus abençoe, a todos vocês, de uma forma especial, por fim, louvar a Deus, pela vida da minha esposa, minha companheira, minha amada, aquela que está sempre orando comigo, sofrendo junto comigo, e na hora das vitórias, também estamos juntos, Deus abençoe, pastor Eguimara, é uma mulher de Deus, pregadora também, já pregou aqui em Camboriú, em evento de senhoras, Deus abençoe, minha esposa, te amo, meu filho Gabriel, está ali, junto com a mãe, Deus abençoe, minha família, amém, glória a Deus, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Gênesis 3, versículo 15, quem encontrou, diga amém, igreja lá do Crato, Ceará, nossa igreja ali no Crato, Deus abençoe, pastor Fanel Vitor, lá em Porto de Galinhas, da nossa igreja também, Deus abençoe, retenção no Pará, onde estou morando agora, retenção, Deus abençoe a nossa igreja, catedral do Espírito Santo, diz assim, o versículo, observe uma batalha espiritual, diga assim, batalha espiritual, veja a semente da mulher, lutando contra a serpente, a semente é Jesus, a serpente é o diabo, diga a semente, diga mais alta, a semente, contra a serpente, fecha a Bíblia e tome acerto, fica à vontade, queridos, aqui está um cego, além de cego, analfabeto, pastor, qual o seu, o seu grau de escolaridade, ou qual a sua formação secular, nenhuma, analfa de pai, Beto de mãe, pastor, e qual o seu grau teológico, qual a sua formação teológica, o que o senhor é na teologia, eu sou PHD, amém, P de pequeno, H de homem, D de Deus, pequeno, homem, de Deus, nunca fiz teologia, meus irmãos, nunca, 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 tenho vontade, e quero parabenizar quem fez, quem não fez, faça, é muito bom, para mim não deu, pastor, como é que o senhor vai pregar? Pregando, mas o senhor não aprendeu, como é que o senhor sabe? Não sei, só sei que sei, vamos pregar, Gênesis capítulo 3, lemos o versículo 15, encontramos aqui uma batalha espiritual, um confronto espiritual, a semente contra a serpente, tenho uma história para trazer, e contar para você, nesta manhã, quero ser o mais rápido possível, queridos, a nossa história, ela começa assim, no princípio, criou Deus, os céus, e a terra, quando nós encontramos essa expressão, dá-nos a entender, que os céus foram criados primeiros, do que a terra, e quando falo de céus, aqui está no plural, dando a entender, que há mais de um céu, Paulo chega a falar de três céus, o primeiro céu, é o céu atmosférico, estratosférico, o céu das nuvens, que você pode visualizar, acima da sua cabeça, quando está do lado de fora, do ginásio, o segundo céu, é o céu das estrelas, dos ácidos, dos meteores, dos cometas, dos planetas, dos sistemas planetários, do céu das nebulosas, o céu dos buracos negros, o céu, onde você visualiza em parte, mas a maior parte, está além do seu alcance, e da sua visão, mas há um terceiro céu, o céu dos céus, aonde habita o trono, imaccessivo, e nele, se assenta o grande Adonai, o El Shaddai, o El Elion, o Yavé, o grande eu sou o que sou, é ali que ele mora, é ali que ele habita, de lá, ele regulou toda a eternidade, e arquitetou todo o universo, o universo foi projetado, minuciosamente por ele, está tudo sob o seu controle, a ciência vai explicar, esta criação do universo, e vai chamar de grande explosão, Big Bang, mas Deus está por trás, até mesmo, do Big Bang, porque a ciência vai dizer, que a grande explosão acontece, a partir de um pequeno átomo, em algum ponto, de algum lugar, que explode, e aí dá origem a todas as coisas, só que a própria ciência, vai dizer, que um átomo é impossível, se explodir sozinho, alguém tem que quebrar o átomo, mas se a ciência diz, que não tem ninguém antes do átomo, como é que ele pode quebrar? Então, aí entra a Bíblia, e a Bíblia diz, que antes do átomo, tem alguém, quem? No princípio, criou Deus, Deus está antes do átomo, Deus libera uma palavra, a palavra que sai da boca de Deus, Jeremias chama de martelo, martelo que esmiunça a penha, e nós vamos encontrar João, dizendo, no princípio, Jesus era a palavra, ou o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então, foi a palavra que foi liberada, que quebra o átomo, mais ou menos assim, Deus fala assim, e o átomo explode, e dá origem ao universo, então, nasce uma nuvem de gases e poeira, que vão agora se juntar, se aglutinar, e vão formar, vai girar, como se fosse um disco giratório, criando calor em seu centro, e gravidade em seu redor, esta nuvem é chamada de nebulosa, e esta nuvem agora acende, tornando-se uma supernova, uma estrela nasce, a primeira estrela existente no universo, essa estrela quando nasce, libera gases e poeira, e esses gases vão agora se fundir, que vão agora se formar, uma outra nuvem, o mesmo processo, e temos agora uma segunda estrela, dentre uma e outra estrela, cria-se um buraco negro, buraco negro, engole uma das estrelas, libera uma energia, um jato de luz, chamado explosão, de raios gama, e agora temos inúmeras estrelas, no universo, isso é a ciência que explica, temos milhares de estrelas, que vão agora se tornando em galáxia, galáxia e mais galáxia, vão sendo criadas, agora não é mais uma, não são duas, são milhões, talvez bilhões, talvez trilhões, ou talvez um quintilhão, de estrelas, que estão sendo criadas, e o universo está em expansão, e também em crescimento, Deus está no controle da criação, Deus está no céu, Ele observa para, observa o universo, e Deus então agora vai até, um certo local do universo, e cria uma estrela nova, e essa estrela da origem, é uma galáxia, Deus coloca dentro dela, 200 bilhões de estrelas, temos uma galáxia, chamada Via Láctea, Deus está observando a história ainda, e Deus diz, agora vou fazer uma, criar uma estrela nova, o senhor já não criou, mas essa aqui vai ser diferente, aí Deus desce, nos confins da Via Láctea, e Deus cria uma estrela, e essa estrela tem um porte médio, Deus a chama de estrela Anã, e Deus dá o nome a ela, Sol, o Sol está criado, quando o Sol nasce, ele explode, dando origem, a milhares, e milhares, de fragmentos, que vão se juntar, a outros formando rochas, que vão se juntar, a outras rochas, pela força da gravidade, e formando cometas, e asteroides, que vão se unir, a outros cometas, e asteroides, formando planetas, temos agora, um sistema planetário, temos agora, planetas que giram, em torno dessa estrela mãe, chamado de castelo de cata, ou sistema solar, é esse novo, esse novo sistema, dentre esses planetas, que giram em torno do Sol, nós temos alguns, um deles se chama Saturno, o outro se chama Marte, o outro se chama Vênus, o outro se chama Mercúrio, o outro se chama Netuno, e tem um planeta novo, chamado Terra, a Terra está recém criada, e eu queria que você, veja a Terra nos primórdios, da sua criação, quando a Terra está criada, Deus está no céu, observando toda a história, lá em cima tem anjos, que o adoram, querubins e serafins, que o louvam, enquanto os anjos louvam, alguém que rege, esse coral, esse alguém é chamado, de Lúcifer, aquele que é portador da luz, só que Lúcifer, agora olhou para um trono, que está na região norte, setentrional do céu, nesse trono, está sentado alguém, quem é esse alguém, aquele que no princípio, era o verbo, estava com Deus, era Deus, e todas as coisas, foram feitas por ele, nós vamos conhecer lá na frente, e vamos chamar de Jesus, Yeshua, Ramachia, Jesus, o Cristo, ele está no trono, e ele vai dizer, que eu e o Pai, somos um, quem vê a mim, vê o Pai, os dois tem a mesma aparência, e a mesma semelhança, quando Lúcifer olhou para este ser, ele disse, ele é parecido com Deus, eu quero o que ele tem, então subirei ao céu, me assentarei no trono, da banda do norte, que é o trono de Cristo, serei semelhante, ao Altíssimo, só que ao trono de Cristo, ninguém usurpa, a glória de Deus, ninguém toma, o Pai, então faz sair um fogo, do meio de Lúcifer, diz a Bíblia, Ezequiel 28, e este fogo o consumiu, agora veja Lúcifer pegando fogo, uma bola de fogo, caindo do céu, para a terra, Jesus disse, eu vi a Satanás, caindo do céu, como um raio, aquela palavra, como um raio, que é uma bola de fogo, a ciência traduz para asteroide, diz que um asteroide, choca com a terra, a terra sai de sua órbita, a terra fica congelada, fica escura e vazia, e diz a Bíblia, e havia trevas, sobre a face do abismo, havia escuridão, de certa forma, o diabo está morando na terra agora, no lado do canto do Jardim do Éder, na terra não tem cera vivente, como hoje conhecemos, apenas micro-organismos, chamados de cianos, bactérias, extremófilos e estromatólicos, são micro-organismos unicelular, que possuem fotossíntese, que conseguem converter, raios do sol em oxigênio, porque a terra não tem oxigênio até então, se não tem oxigênio, não dá para manifestação da vida, a terra estava escura, o dióxido de carbono, o CO2, tomava conta de toda a atmosfera, o sol brilhava, mas brilhava fraco na terra, o que é o sol? O sol é uma estrela gasosa, que possui no seu núcleo hidrogênio, dois átomos de hidrogênio se fundem, dando origem ao hélio, o hélio se converte em foto ou plus, que vai ser transportado pela fotosfera, cromosfera e coroa solar, e é jogado em toda a direção do espaço, inclusive da terra, percorrendo 150 milhões de quilômetros, em 8 minutos, isto é, velocidade da luz, chega na terra, os estromatólicos absorvem os raios do sol, fraquinho e vai convertendo em oxigênio, o que é isso? É a natureza trabalhando em favor de Deus, é Deus dando ordem, a natureza obedecendo, a terra está sendo oxigenada, o ambiente agora está propício, o pau que está montado para a manifestação da vida, aí Deus entra em cena, Deus vem no jardim do Éder, e ali no Éder ele pega barro, pega argila, e pega alguns elementos químicos da tabela periódica, Deus pega um pouquinho de carbono, um pouquinho de hidrogênio, um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de fósforo, um pouquinho de cálcio, um pouquinho de ferro, e vai juntando tudo no barro, aí Deus faz um boneco, quando Deus faz o boneco, ele sopra em suas narinas, o seu ruach, o seu hálito, o seu espírito, e o homem se torna alma vivente, Deus arranca uma costela, depois dele cair em sono, e faz uma mulher, Adão acordou, tocou essa mulher, e disse, essa carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamado de varão, de varoa, porquanto o varão for tirado, Deus coloca os dois do jardim do Éder, o homem e a mulher estão felizes, agora veja um ser, chamado Lúcifer, que agora é transformado em Satanás, diabo, demônio, junto com seus súditos, ou seus demônios, eles estão no canto do jardim do Éder, observando a história, cheio de inveja e de ira, dizendo, o homem está feliz, a mulher está contente, Deus está alegre, mas eu tenho que destruir a coroa da criação, a obra prima das mãos de Deus tem que cair, aí o diabo incorpora uma serpente, porque Deus deu uma ordem ao homem, dizendo, comei de todo fruto que há no jardim, somente da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerei, pois do dia que dele comer, certamente morrerá, o diabo incorpora a serpente, a serpente engana Eva, Eva comeu do fruto, levou para Adão, Adão também come, ambos pecam contra Deus, Deus aparece no jardim do Éder, semblante entristecido, o homem está caído, a mulher está em fracasso, o diabo está sorrindo, dizendo, eu venci, eu ganhei, eu destruí o homem, eu acabei com a mulher, a vitória é minha, aí Deus chega para o homem e diz, homem, por quanto pecaste, terás que lavrar a terra, do suor do seu rosto você vai comer, Deus aparece para Eva, Eva, por quanto você pecou, vai ter que ter dor na sua conceição, darás a luz a filhos com dores, Adão está chorando, Eva está em fracasso, o diabo está dizendo, o homem caiu, a mulher pecou, então eu venci, o verbo perdeu, aí Deus aparece ao próprio Satanás e diz, isso não é o final, não é um ponto final, é apenas uma vírgula, fica tu sabendo de uma coisa Satanás, o homem pode estar caído como você já viu, a mulher pode estar chorando e lacrimejando, mas saiba tu que da semente desta mulher, vai nascer um, que esmagará a tua cabeça, a cabeça, aqui começa a nossa mensagem, a semente contra a serpente, olha para cá, o diabo ouviu muito bem a expressão, a semente da mulher, pastor Reuel, mas o diabo usou a lógica, a razão, e a razão diz, mulher não tem semente, quem tem semente, é homem, o diabo pensou, Deus falou por metáfora, linguagem figurada, ou algo do tipo, mulher não tem semente, quem tem semente é homem, então vou perseguir o homem, todo homem que nascer, que tiver aparência de justo, de perfeito, eu vou manchar a moral dele, fazer ele pecar, antes que ele pise a minha cabeça, o homem, mas se Deus falou que a semente é da mulher, é da mulher e acabou, mas a razão, e a lógica, mulher não tem semente, e daí irmão, se não tinha vai ter, Deus falou que vai ter, porque vai e acabou, mas o diabo não creu, porque ele não creu, ele perseguiu o homem, e aí vem a história, aperte o cinto, nós vamos decolar na Bíblia agora, quem gosta de Bíblia, acompanhe comigo, Eva concebeu, deu a luz a um filho, pois deu o nome de Caim, concebeu, deu a luz a outro filho, pois deu o nome de Abel, o diabo observando, pensou, Abel deve ser a tal semente, Satanás incorpora Caim, Caim mata Abel, mas Abel ainda não é o prometido, Deus está só brincando com o diabo, dando corda ao pinhão, dando linha ao peixe, para ver até onde o diabo iria, vamos embora na história, Eva concebeu, deu a luz a outro filho, pois deu o nome de Sete, só que diz a Bíblia, que os filhos de Sete, povoou a terra de Caim, e diz a Bíblia, os filhos de Deus, casaram-se com as filhas dos homens, o diabo gritou, diz, opa, esse aí não pode pisar a minha cabeça, Sete já foi, manda outro Deus, quem o Senhor mandar, eu derrubo, quem o Senhor mandar, eu destruo, pode mandar que eu me garanto, Sete gerou Enos, Enos não cumpriu todo o mistério de Deus, o diabo disse, esse aí também não pode pisar a minha cabeça, Enos já foi, quem é que vem agora? Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, Deus gostou tanto de Enoque, arrebatou Enoque para o céu, o diabo disse, e já foi embora, quem é que vem agora? Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, quando Noé saiu da arca, o diabo pensou, deve ser isso, porque Deus fez com Noé, uma aliança chamada aliança noética, o diabo fez com que Noé plantasse uma vinha, bebeu cachaça, ficou bêbado e nu, e amaldiçoou o próprio neto Canaã, o diabo disse, avô que amaldiçoa neto, homem que fica bêbado e nu, não pode pisar a minha cabeça, Noé caiu, manda outro, Noé gerou Sem, Sem gerou Aparchade, Aparchade gerou a Selá, Selá gerou a Hebe, Hebe gerou a Peleg, Peleg gerou a Reú, Reú gerou a Serug, Serug gerou a Naô, Naô gerou a Tera, Tera gerou a Abraão, Abraão saiu de mão dadas com Deus, em direção de Canaã, o diabo pensou, deve ser ele, vamos ver se Abraão aguenta, Satanás fez com que Abraão mentisse para Faraó, Abraão disse, Sara não era sua esposa, e o diabo disse, opa, mentiroso, não pode pisar a minha cabeça, esse aí também pecou, manda outro, Abraão gerou Isaac, Isaac mentiu para Bimelec, dizendo que Rebeca não era sua esposa, o diabo gritou, opa, outro mentiroso, tal pai, tal filho, esse aí também não pode, quem é que vem agora, Isaac gerou o Jacó, Jacó enganou seu irmão Isaú, enganou seu pai Isaac, tentou enganar seu tio Labão, o diabo disse, enganador, não pode pisar a minha cabeça, Jacó pecou, manda outro, Jacó gerou Judá, Judá prostituiu sua própria Nora Tamar, teve filhos com ela, o diabo disse, sogro que prostitui a Nora, não pode pisar a minha cabeça, Judá também pecou, quem é que vem agora, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Narson, Narson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Albed, Albed gerou Gessé, e Gessé gerou a Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o diabo pensou, vamos ver se ele aguenta, colocou Batseba, esposa de Urias, o Eteu na frente dele, Davi caiu a Dutério, mandou matar o marido dela na guerra, o diabo disse, adultério e assassino, não pode pisar a minha cabeça, Davi pecou, manda outro, Davi gerou Salomão, Salomão curvou-se diante dos deuses, de suas setecentas mulheres, e trezentas concubinas, o diabo disse, idólatra, não pode pisar a minha cabeça, Salomão pecou, quem é que vem agora? Salomão gerou Roboão, Roboão dividiu o reinado do pai, reino do norte, reino do sul, o diabo disse, filho que divide o reinado do pai, não pode pisar a minha cabeça, manda outro, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias nasceu, Uzias cresceu, e Uzias morreu, e no ano em que morreu, o rei Uzias, Isaías disse, eu entrei no templo, e vendeu sentado sobre um alto, e sublime trono, os serafins voavam ao redor dele, cada serafim tinha seis asas, quando os cobriam o rosto, quando os cobriam os pés, quando os voavam, e diziam um para o outro, sento, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra, está cheia, 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 quando Isaías viu isso, Isaías disse, sai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor, vou morrer, vou perecer, vou definhar, ai, de mim, um dos serafins tirou uma brasa do altar, tocou os lábios do profeta, teu pecado é perdoado, tua iniquidade é purificada, depois disso ele ouvia a voz do Senhor, que dizia, a quem viarei, e quem arde por nós, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, quando Isaías falou isso, o diabo pensou, então é ele, é tu Isaías, que vem para pisar minha cabeça, Isaías disse, não rapaz, eu sou homem gerado por outro homem, quem vai pisar tua cabeça, é semente da mulher, te esqueceu e feliz, ai o diabo perguntou, Isaías, tu conhece ele, sabe alguma coisa a respeito dele, da onde ele vem, como é que ele vai ser, qual será o seu nome, sabe, sei, pode me responder, posso, mas te segura, para não cair de costas, lá vai a profecia, lá vai, lá vai, eis, que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, que significa, Deus conosco, porquê Isaías, porquê? porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, princípio da paz, jogue a mão lá em cima, para Deus, pastor Wesley, Isaías deu um nó cego, na cabeça do satanás, porquê? porque o diabo está esperando o menino, nascer, aí o Isaías falou, o menino nos nasceu, oxe homem, já nasceu, não, ainda vai nascer, vai nascer, o menino nos nasceu, já nasceu, não, ainda vai nascer, homem, decida, já nasceu, vai nascer, e o Isaías, explico nada, entenda como quiser, infeliz, o Isaías deu um nó cego, na cabeça do satanás, escondeu as pontas, o diabo está sem entender mais nada, está perdido na história, a história vai embora, o Zias gerou o Jotão, Jotão gerou a casa, a Cá gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Biúda, a Biúda gerou a Eliakim, Eliakim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Akin, Akin gerou a Eliúda, Eliúda gerou a Eliasá, Eliasá gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, aí quando José nasceu e cresceu, o diabo pensou, deve ser esse, é tu José, que vem pisar a minha cabeça, não, eu não, eu sou filho de homem, quem vai pisar a tua cabeça, é a semente da mulher, conhece ele? Claro que sim, o que tu sabe a respeito dele? Ah, eu sei o que o meu Deus me revelou nessa madrugada, e o que ele te revelou? Eu estava dormindo, ele apareceu em sonho, em forma de um anjo, e disse, José, não tema José, em receber Maria, como tua esposa, porque o que está gerado na barriga dela, não é do homem não José, é do Espírito Santo, e o nome dele será, Jesus, 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 barriguinha da Maria fica grande, está grávida, parece que vejo Deus sentado, no seu trono, Deus olhando para a terra, na cara do satanás, e sorrindo com o deboche, assim ó, e aí feliz, é da mulher, ou não é? o diabo tem que engolir seco e dizer, é, nove meses temos agora, vem as dores de parto, aumenta as contrações, Maria e José, manjedoura, estribaria, é ali que ele nasce, é ali que ele vem nesse mundo, foi ali que ele nasceu, meia noite, noite escura, gelada, está nascendo aquele que veio para mudar a minha, e a sua história, está surgindo nesta terra, aquele que reina em cima e reina embaixo, manda lá e manda cá, está surgindo nesta terra, a resplandecente estrela da manhã, o mais belo entre os milhares, a expressa e mais do todo poderoso, o anjo do concerto, a raiz de Davi, a geração de Davi, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o leão de Judá, o cordeiro de Deus, está surgindo nesta terra, aquele que é grande, que é poderoso, que é majestoso, que é formoso, que é honroso, que é glorioso, que é inexpressável, que é inigualável, que é incomparável, que é inefável, que é indizível, que é inescritível, que é inamovível, que é inconfundível, que é inatingível, aquele que é grande, que é inerrante, altaneiro, sublime, justo, perfeito, santo, eterno, lindo, magnífico e extraordinário, que reina, o que lidera, o que governa, governa porque manda, manda porque comanda, comanda porque pode, pode porque dá, dá porque tem, tem porque sabe, sabe porque levanta, levanta porque restaura, restaura porque perdoa, perdoa porque liberta, enorme porque transforma, transforma porque purifica, purifica porque santifica, santifica porque dignifica, dignifica porque justifica, justifica porque orienta, orienta porque sustenta, sustenta porque direciona, direciona porque conduz, conduz porque cura, e a cura vem do milagre, milagre vem da fé, fé vem da esperança, esperança vem da confiança, confiança que vem do poder, poder que vem da graça, graça que vem da unção, que vem da autoridade, autoridade que vem da glória, glória que vem de Deus, Deus que enviou o Espírito, Espírito que aquece a igreja, igreja lavada no sangue, sangue vestido na cruz, Cruz que carregou Jesus, Jesus que está no trono E do trono é adorado, do trono é cultuado Do trono é celebrado, do trono é aplaudido Do trono é declarado, do trono é magnificado Então levante a mão e adore a ele Magnifica a ele, celebra a ele, exalte a ele E honra a ele, sinta a ele, veja a ele Você é dele, tenha a ele Então dá glória àquele que nasceu Na noite agora Jesus nasce Jesus cresce Trinta anos ele tem agora Ele vai no Rio Jordão Para ser batizado por um profeta Chamado João Batista Conhece? Não? João Batista? Profeta? E que profeta, irmão? Que profeta? Que profeta? Profeta de uma mensagem só Eu reconheço, só tinha uma Mas que mensagem? Não, porque hoje em dia está cheio de profeta Que tem pelo menos duas mensagens É uma para o rico E uma para o pobre É uma para o grande e uma para o pequeno João não, João só tinha uma Porque os profetas de hoje, já viu o profeta de hoje? Quando o camarada tem dinheiro Já viu a profecia? Eu estou contigo meu servo Não, ele pode estar em adultério que for Eu estou contigo Está aí, eu estou te dando a chave da casa Já tem cinco casas Mais uma chave Chave do carro Tem dez na garagem Pega a chave do carro É só chave, já viu? Chave disso, chave daquilo Pega a chave, receba a chave É tanta chave Que parece que Jesus virou Foi chaveiro João Batista era profeta E uma mensagem só Quem está aí? Os pobres Qual é a mensagem do dia? É a mesma Então pregue Raça de víbora Quem vos ensinou João pulou na frente do carro Que está cheio de profetas Sabe quem é que Deus quer levantar? Deus quer levantar os verdadeiros João dos passos trocados A multidão vai para cá Ele vai de contramão Ele vai do outro lado O que é que a Maria vai com as outras? Diz Profeta Maria vai com as outras A mensagem dele é A mensagem fácil de pregar E fácil de viver Venha como está Permaneça como está Deus só quer o coração É assim Maria vai com as outras Evangelho diet e light Pena de galinha Só serve para fazer Cosquinha no ouvido Massagear o eco E o João vai com as outras O João dos passos trocados Diz o que? O João dos passos trocados Ele olha Ele diz O que é que tu falou Maria? A Maria vai com as outras Venha como está Permaneça como está Deus só quer o coração Aí o João dos passos trocados Meu Deus não é açougueiro Não quer pedaço de carne Meu Deus quer alma Espírito Corpo Tudo Purificado e santificado Para o dia do Senhor Pode até vir como está Mas não permaneça como está Porque se permanecer Jesus volta E tu fica onde está Aí eu estou orando Para Deus levantar profetas Que tem a coragem De falar essas coisas Profetas que não tem o medo De perder ministério Que não tem o medo De perder oportunidade Público Pastor Mas se pregar isso aí Não vai ter mais oportunidade Para pregar Com grandes congressos do Brasil Irmão Ainda tem deserto da Judéia João Batista Ainda tem praça Ainda tem roça Ainda tem lá O ribeirinho do Amazonas Vai pregar lá Mas fala a verdade Meu filho Não negocia um são Não vem do ministério Pastor Mas tem que pregar O que o povo quer ouvir Senão ninguém vai te convidar Irmão Profeta que é profeta Não pregue o que o povo quer ouvir Profeta que é profeta Pregue o que o povo Precisa escutar Deus vai levantar Profetas e pregadores Que vão pregar o Evangelho Do jeito que ele é Sem arrudeio Porque tem gente arrudeando Tentando enfeitar a coisa Evangelho não tem que enfeitar Quem tem que ser enfeitado É pavão Evangelho tem que ser pregado Do jeito que é Ache ruim quem achar Receba quem receber É daquele jeito Tem que pregar Evangelho de verdade Porque está cheio de profeta Pregando o Evangelho fraco Pastor E tem Evangelho fraco? Tem Evangelho caldo de piaba Caldo de peteca Fraco Casca de arroz Enche mas não nutre E o que é Evangelho fraco? Evangelho que não transforma a vida Evangelho que não muda a vida Não Um Evangelho que não tem poder De incumpridar a mini saia De uma moça Que se descreende Para mim não é Evangelho irmão Evangelho que não tem poder De tampar os peitos De uma mulher Quase pular de fora da blusa Para mim isso é espírito De pomba gira É Jezabel Tem que cair por terra Evangelho que não tem poder De transformar o namoro De um rapaz De uma moça Que antigamente Antigamente Há uns anos atrás O namoro do crente Era assim ó A oração Para saber se Deus aprova Se não aprova Aí sim a gente se casa Hoje em dia É namoro diferente É de cama Rapaz sai de um culto Como esse A moça também Para na esquina da rua Gruda um no outro Parecendo um corpo E duas cabeças se mexendo Tão grudado Que não passa nem mosquito Encebado no meio dos dois Não pior não é isso Pior que ele vai dormir Na casa dela Na cama dela Junto com ela Como se fosse marido e mulher A Bíblia chama isso filho De prostituição E quem se prostitui Vai para o inferno Aí eu estou orando Para Deus levantar pregadores Que pregam essas coisas Que não tem medo de falar isso Eu sei que Deus vai levantar Profetas aqui essa noite Essa manhã Profetas que não tem medo De entregar a verdade Profetas que vão apontar o dedo E dizer ó Se não se consertar Se não ajeitar o altar Se esqueça do céu Porque não adianta o camarada Pensar que vai chegar Na porta do céu Com dois jacados E pecado nas costas Porque não passa Porque a porta é estreita Só cabe você Para passar na porta Tem que estar molhado de azeite Tem que ser lavado Redimido e purificado Pelo sangue Do Cordeiro de Deus Eu estou orando Para Deus levantar Profetas que pregam essas coisas Profetas que vão pregar O Evangelho Do tempo de João Batista Mas Evangelho Que transforma Que muda a vida Evangelho Que vai dizer Oh meu irmão Tu pode até Frequentar a igreja Mas morar no céu Se não se ajeitar Esqueça Ah só porque ontem Eu deixei a esposa em casa E fui atrás da amante Que tem Hoje eu venho para o culto Com a Bíblia da porta-luva CD de louvor Tocando Não tem problema Além do mais Eu boto uma oferta De mil reais no envelope Faço a campanha de sete dias Está tudo certo Ei meu filho Ei empresário Ei adúltero Mil reais não arranca a pecado Que tira pecado É sangue de Jesus E mediante o arrependimento Se conserta Se volta para Deus Ajeita o altar Deus vai levantar profetas Para apontar Alguém chegou para mim Diz pastor Para de pregar essas coisas Se diz atrás Pregador famoso Eu falei por quê? Está te incomodando Eu disse pastor Desse jeito Você não vai muito longe Eu falei já fui onde eu queria Deixa eu pregar Deixa o cego pregar Pastor desse jeito Vamos barrar você Daqui a pouco Não vai ter mais convite Não tem problema Antes de pregar em Gideões Antes de pregar Em grandes congressos do Brasil Eu pregava no meio do mato Igreja feita de pau a pique Andava 35 quilômetros Eu e minha esposa A pé muitas vezes Mas minha esposa a pé Para pregar de barra de pé de manga Alumiado com lampião Jesus curava Salvava Batizava Do mesmo jeito Para voltar para lá Não tem problema Mas profeta que é profeta Não se corrompe Profeta que é profeta Não é camaleão Não muda de combi Mediante o ambiente Profeta que é profeta Seu compromisso é com Deus Pastor Bruno Hassan Desse jeito Meu amigo Por abaixar Meu amigo Pastor Bruno Hassan Deus te abençoe Dá uma olhadinha Para esse irmão Do seu lado direito Do lado esquerdo Não olhe bem na cara dele Vai na cara Vai olhe Para que pastor Para ver se ele está Com cara de profeta Vai Não olhe Olhe para ver se ele está Com cara de profeta De verdade Olha irmão Porque tem dois tipos Tem dois tipos Vê que tipo de profeta Que ele é Profeta de verdade Ou um daqueles que come Na mesa da senhora Jezabel Não olhe para ver Como é que ele é Faz só como é que a gente conhece É fácil Profeta que é profeta De verdade Já deve estar glorificando Dando aleluia Falando língua estranha Dando pirueta Agora o profeta Que negociou um são Que quebrou o altar Derrubou o altar Sabe como é que ele fica Ele fica assim Incomodado Parece que tem comichões Nos ouvidos Ele se retorce para um lado Retorce para o outro Já deu vontade de sair Já olhou no relógio Umas três, quatro vezes Finge que vai beber água Finge que vai beber água Aproveite e saia A mensagem não é para você A mensagem é para quem Quer morar no céu A mensagem é para quem Quer coisa séria com Deus A mensagem é para quem Quer ter altar em ordem A mensagem é para quem Quer morar com Jesus O profeta desconcertado Ele fica incomodado Dando meu Deus Que mensagem terrível Que mensagem espada Cumprida e chato Parece que não termina mais Agora o profeta Que é profeta de verdade Já deve estar batendo o pé Batendo a mão E dizendo assim Fala mesmo Deus Fala mesmo Deus Fala mesmo Deus Deixa eu ouvir Para ver se não estou sozinho Se tem profetas Igual eu aqui Jogue a mão lá em cima Para dar glória Profeta que é profeta de verdade Já deve estar dando glória Já deve estar dando glória por aí Dá uma olhadinha para ver Dá uma olhadinha para ver Dá uma olhadinha para ver Não pastor Tá não Como é que ele está então irmão Pastor ele está seando De perna cruzada Braço cruzado Tendo cruzado Boca cruzada Língua cruzada Está todo cruzado Parecendo despacho Na encruzilhada Como é que é irmão? É pastor Está parecendo um iceberg Afundador de Titanic Frio gelado Igual milho ruim de pipoca Estorrique que fica preto Mas não explode Está parecendo a múmia do Egito Não levanta a mão Não esboça a reação Não faz o movimento Não deu glória Trancado Fechado Igual cachote Pastor ele está frio Está gelado Sai de perto dele irmão Vá para outro canto Porque frieza pega Frieza é contagiante Se tem uma coisa Que eu tenho pavor É de me assentar perto Tem crente gelado Tem crente irmão Que é tão frio Mas tão frio Mas tão frio Se o pinguim passar perto dele Pega resfriado Eu tenho pavor irmão Que frieza pega Frieza é contagiante Agora tem uma coisa Se frieza pega Pentecoste também pega Avivamento também pega O som de Deus também pega Levanta a mão crente Levanta a mão profeta Coloque a mão no ombro do seu irmão Põe a mão no ombro dele Põe a mão no ombro dela Não deixa a frieza dele pegar em você não Tu vai transferir um som para ele Tu vai transferir poder para ele Vai Segura ele pelo ombro Jacolha ele Sacode ele Balança ele Diga para ele e para ela Receba o que eu estou recebendo Diga Receba o que eu estou recebendo Receba o que eu estou recebendo Diga Receba o que eu estou recebendo Pastor mas se a gente falar Muita língua estranha aqui nos de leões Vai escandalizar Quem veio para ouvir a mensagem Quem veio para assistir Quem não é evangélico Vai ficar escandalizado Então a gente tem que ter cautela Tem que ter ética Tem que ter postura Não pode falar muito língua Não pode pular Não pode desapatear Não pode porque irmão Vai causar escândalo Para o pecador Irmão sabe o que é que causa escândalo ao pecador É tu comprar fiado e não pagar Rapaz Te ajeita Sabe o que é que escandaliza Tu passar cheque sem fundo Sabe o que é que causa escândalo para o pecador Meu filho É tu olhar para as pernas da mulher lei Tu é casado Rapaz Te ajeita Ei irmão linguaruda fofoqueira Sabe o que é que causa escândalo É tu te assentar na calçada Para falar mal da vida lei Pentecoste nunca foi escândalo não meu filho Pentecoste é poder É poder É poder É poder É poder É poder Só quem é pentecostal Levanta a mão e me dê um sinal Cadê os profetas que ainda são batizados com o Espírito Santo E que estão em comunhão Levante a mão e me dê a glória Vou perguntar mais uma vez Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo Levante a mão e me dê aleluia Se caiu Se quebrou o altar Não recebe nada Só quem é batizado E está em comunhão Comunhão Levante a mão e segure Quem é batizado com o Espírito Santo E ainda está em comunhão com Deus Levante a mão e segure Levante a mão e segure Se tiver em pecado Nem levante a mão Não vai receber nada O negócio aqui é para quem está em comunhão Levante a mão e segure Nós vamos saber se tu está em comunhão ou não agora Se tu é batizado mesmo ou não É agora Vamos saber agora Quem é batizado e está em comunhão Segura a mão lá em cima Jesus vai dar um sinal O sinal é esse Quem é batizado e está em comunhão com Deus Ele vai renovar em línguas estranhas agora Vai começar a falar em línguas Vai começar a falar em mistério Vai começar a sapatear Crente vai dar pirueta Crente vai cair arrebatado Segura a mão lá em cima É o sinal de Deus É o sinal de Deus 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 Dá um sinal agora meu pai Aonde houver uma mão levantada Aonde houver um crente batizado Como Espírito Santo Aonde houver alguém que ainda está em comunhão contigo Dá um sinal agora Renova ele Renova ele Renova ele Renova ele Agora 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 Receba 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 poder Receba poder Receba poder Pega o chão aí agora Pega, pega Ei profeta Receba Ei profeta Pega, 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 pega 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 PICK 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 IOLÈ HONote Abra a palma da mão Abra a palma da mão Deus, coloca uma unção em forma de brasa Na palma da mão desse crente agora A mão queimou, a mão está pegando fogo A mão está esquentando Pegue a mão do seu irmão lá em cima Levanta a mão do seu irmão lá em cima Agora sacode ele e diga Recebe poder que está na minha vida Eu passo para a tua vida também Transfere um são Aonde houver um profeta de verdade Pega ele Pega ela Aplausos Aplausos Pastor Gil Pastor Dimes Voz de trovão Pastor Dimes trovão Corre aqui Corre aqui Pastor Dimes trovão Corre aqui Esse homem aqui irmãos Só tem um braço Só tem um O outro você não vê Mas tem um são na vida desse homem Que você não está para imaginar E assim diz o Senhor A partir de hoje Eu duplico A minha unção sobre a tua vida Vem a unção nova para o ministério E esta unção será conhecida No Brasil Pega de Deus A glória A glória Joga a mão lá em cima profeta Levanta a mão bem alto profeta O Deus que usa os profetas Chegando Gideões Jesus foi batizado nas águas Saiu do Jordão Três anos e meio de ministério Judas Cariordi o trai Enquanto ele é traído por Judas Ele vai ao Getsemane Getsemane ele dobra os joelhos De joelhos dobrados Ele viu que ia passar na cruz Ele se angustiou Ele também é homem E como homem ele diz Pai Passa de mim Esse cálice Sem que eu beba Tira ele de mim Mas de repente Ele começa a ver no futuro E viu os gideões E o ginásio E viu você aqui hoje Quando ele vê você Cego Pobre Miserável E nu Precisando de ajuda Sabe o que ele faz? Eu tenho que ir até o final Alguém diz Para o homem O Deus diz Vai até o final A mente de Jesus Entra debaixo de uma pressão A ciência chama isso De emais citróis É quando o ser humano Debaixo de fortes pressões Psicológica Física E emocional As glândulas sudoríparas Estão aqui Debaixo da pele Sistema termostático Elas são comprimidas E os pequenos vasos capilares Se rompem Dá-se a mistura Do suor com sangue É isso que acontece Jesus suou Grandes gotas De sangue Diz a Bíblia Quando o sangue vai caindo por terra O diabo está olhando Ele vai parar Ele vai desistir Eu vou vencer agora Aí Jesus se levantou Diz Pai Todavia Não faça a minha Mas faça a tua vontade Satanás Cai por terra Gideões Receba a vitória Jesus se levantou Foi preso Levado diante de Anais Caipás Pilates Herodes Herodes levou para Pilates Pilates mandou ele Para o açoitamento romano Ele vai ser açoitado Tinha doze tiras de couro No chicote No azurraque Ele é açoitado Primeira vez Doze cortes Fica no corpo Duas Três Dez Cento e vinte cortes Já tem no corpo Paulo diz Como meu mestre Eu sofri uma quarentena Menos um Trinta e nove açoites Vezes doze Quatrocentos e sessenta e oito cortes No corpo de Jesus Carne rasgada Ele foi moído Sanguentado está ele Colocaram um manto de púrpura Em seu corpo De repente alguém Puxa o manto com força Aquilo está grudado A medicina diz Que o tecido humano Se utiliza de outros tecidos Para a coagulação do sangue Quando puxaram o manto de púrpura Quatrocentos e sessenta e oito feridas Se abram de uma vez só Jesus sente dores Que você nunca sentiu Na sua vida Colocaram o canizo de madeira Em suas mãos Botaram uma coroa de espinhos Era o espinho De uma planta Chamada Cássia Síria Os espinhos Tão o tamanho Diâmetro De um dedo de um homem A coroa de espinho É colocada Os espinhos Furam A caixa craniana O couro cabeludo Jesus é banhado De sangue na hora Colocaram uma cruz pesada Em seus ombros Ele caminha Pela via dolorosa Em Jerusalém Ele está caminhando Alguém lhe empurra A cruz trepida nos ombros Ele cai Os joelhos A carne é rasgada Nas pedras pontiagudas Ele está em cima Do calvário No alto do gógoa Colocaram ele Deitado no chão Os dois braços Abertos sobre a arte Em cima da cruz O soldado chegou perto dele Levantou um prego Na mão Na outra mão O martelo Jesus está calado Não reclamou Não murmurou Por que você reclama tanto Meu irmão? Por que? Por que você murmura tanto? Vê se o teu sofrimento É maior do que o dele Um dia eu reclamei Eu falei Deus não aguento mais É difícil você andar O Brasil Sendo conduzido por alguém Cego Não poder escolher A cor da própria roupa Sabe o que é isso? Sabe o que é você Ser casado E não poder olhar Para sua esposa Tardezinha Indo para o culto E falar Filha você está linda Sua roupa combinou Com a cor dos seus olhos Sabe o que é isso? É o que eu passo todo dia Eu dei vontade De murmurar Uma vez eu até murmurei Sabe o que é você Ter um filho Como eu tenho Meu filho Gabriel E um dia ele sentou No meu colo Pequenininho ainda E disse Papai Aqui tem um livrinho Aqui tem um camelo Essa aqui é a figurinha De um cavalo Isso aqui é uma vaca E o que é isso aqui papai? E eu tenho que dizer Para ele Filho Papai não enxerga Papai não pode ver Papai não enxerga Sabe o que é isso irmão? É o que eu passo todo dia E um dia eu falei Deus Eu não consigo mais Eu tenho que parar Eu vou desistir O senhor disse Quer desistir? Eu falei quero Então veja A visão que eu vou te mostrar Aí depois você desiste O que tu vê? Eu vi um homem em pé Uma cruz sobre os ombros Ele subindo um monte íngreme O que mais tu vê? Eu falei Eu estou vendo um homem Em cima do monte Sendo pregado mão em pés O que mais? Eu falei Eu vejo a cruz sendo levantada Esse homem está derramando A última gota de sangue Disse filho Tu viu esse homem reclamar? Eu falei não Esse homem sou eu filho Eu não reclamei Eu estava ali por tua causa Se eu não reclamei E você está reclamando Então se você é melhor do que eu Desista agora Se você é melhor do que eu Pare agora Eu comecei a chorar Eu falei Jesus me perdoa Falei Jesus Eu não tenho olhos para ver Mas eu tenho uma boca para pregar Eu tenho uma boca para falar Me perdoa Ele não reclama Levantaram ele pregado Mão em pés A cruz desce no buraco O corpo pende para frente A caixa de torax Está exprimida Ele sente falta de ar Tem um ladrão de um lado O ladrão do outro Jesus tenta se apoiar nos pregos Para voltar para a posição vertical O ladrão da esquerda Endiabrado Desce da cruz Se tu é o filho de Deus Jesus procurou um amigo Pedro, Tiago Cadê eles? Foram embora Judas Negou ele Está traindo ele Mateus Não tem ninguém aqui Jesus procura o pai E o pai vira de costas para ele Nesta hora a alma dele Ele geme E ele grita Elohim Lamassa Baquitane Deus mal Por que me desamparaste? Nesta hora o Espírito Santo Entrou no coração do ladrão da direita O da direita disse Meu rei lembra de mim Quando entrares no teu reino Jesus olhou para o da direita E disse Filho Ainda hoje Tu estarás comigo no paraíso Ele olhou para o pai e disse Pai está consumado Nas tuas mãos te entrega o meu espírito Jesus morreu Quando ele morre O diabo se lembrou Lá embaixo do inferno A semente da mulher Esmagará a tua cabeça Satanás botou a mão na cabeça Dispensou É agora O corpo dele está na cruz É sexta-feira Amanhã é sábado O corpo vai para o túmulo Ele está morto O diabo pensou Matei Acabei com ele Venci Satanás talvez tenha comemorado Por um instante só Por um instante talvez O diabo pensou Matei ele Vou comemorar Pombagira agarrou na mão do Lúcio E começaram a dançar Matamos o filho de Deus Começaram a cantar Tranca a rua com um monte de javes Zé Pilito Com uma garrafa de cachaça E começaram a cantar Matamos o filho de Deus Vencemos Matamos o filho de Deus Passa o sábado Vem o domingo A festa foi interrompida Porque lá embaixo No meio da escuridão Pela primeira vez Começa a brilhar uma luz Ele vai entrando Ele vai chegando lá Pisando passos firmes E o inferno sacudia Quando ele pisava Mais ou menos assim ó Lá vai ele Os portões do inferno Começaram a tremer e cair Ele vai entrando Ele vai chegando Quando Satanás viu ele O diabo não conheceu Porque estava diferente Não era mais aquele barbudo Cabeludo Olho esbugalhado Face sangrando Não, não, não Estava diferente Sabe como é que era ele? Ele era assim ó Os pés como latão reluzente Os olhos como chama de fogo Cabelo branco como a lã breca Diadema sobre a sua cabeça O rosto brilhava como o sol Da boca dele saiu uma espada aguda A roupa era comprida até os pés Aqui no peito tem um cinto de ouro E na coxa dele o nome escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Rei dos reis Senhor dos senhores Levanta a mão e adore o rei Quando Satanás olhou O diabo não conheceu Estava diferente O diabo perguntou Quem é você? Que vai entrando no meu reino Sem pedir licença Jesus olhou para ele E disse assim ó Eu sou a semente da mulher Que vim para esmagar A tua cabeça Batalha espiritual Já assistiu UFC? Não chega nem nos perto disso aqui agora irmão Eu vejo um ringue montado Eu vejo o grande juiz universal No centro do ringue O nome dele é Yavé O juiz olhou para a direita E olhou para a esquerda Tem dois lutadores É a batalha que vai definir Quem realmente é campeão O da direita tem um cinto de ouro É campeão Mas o da esquerda tem a chave Do inferno e da morte Aí o grande juiz olhou para a esquerda E disse assim Do meu lado esquerdo Está aquele que tem a chave Do inferno e da morte O anjo caído O antigo Lúcifer A antiga serpente O enganador dos homens O acusador dos homens Satanás Demônio Mas do meu lado direito Vestido de branco Cinturão de ouro no peito Está A semente da mulher O verbo encarnado O maravilhoso O conselheiro O Deus forte O Emmanuel A raiz de Davi O Yeshua O Ramashia O Cristo O Jesus Glorificado Que vença o melhor E que comece a luta Aí Jesus já marchou logo Em direção do seu inimigo O diabo já está tremendo Igual o vara verde Jesus chegou perto dele E disse assim Me dê Me dá Aí o diabo disse O quê? Jesus disse Eu quero a chave da morte Me dá Aí o diabo Usou um versículo O Bíblio disse Tu não pode tomar Porque o salário Do pecado É a morte Aí o diabo armou o golpe Quando o diabo armou o golpe Jesus se defendeu E disse Pá Realmente está escrito Infeliz Mas Também está escrito Que o dom gratuito De Deus É a vida eterna Pá Me dá Jesus colocou no bolso Lá vai ele de novo O diabo já está com uma quente Foi uma de esquerda Aí Jesus Me dê Me dá O quê? A chave do inferno Mas é a chave da minha casa Onde é que eu vou morar? O que é que tu acha De morar debaixo dos pés Da igreja de Camboriú Para ser pisado Todo dia Filiz O diabo disse Eu não vou te dar E tu não pode tomar Satanás armou o golpe Jesus defendeu de novo E pá Eu posso Posso porque foi me dado Todo poder No céu Na terra No inferno Em qualquer lugar Me dá chave Me dá chave Foi uma de direita Então lá O diabo está com uma quente A outra fervendo Jesus chegou perto dele Já está cambaleando Deitado no chão E o diabo olhou Para ele dizer Agora É de direita Ou de esquerda Jesus disse Com nenhuma das duas Agora é com o pé Jesus olhou assim Para o juiz E disse Juiz Papai Quer que eu pise Com o pé direito mesmo Ou com o esquerdo O senhor decide O pai falou assim Filho Os dois tem poder Então pise logo É com dois Esmaga ele Humilha ele Derrota ele Pisa nele Mas dá vitória Para a minha igreja Caminhando para o encerramento Jesus disse Pai Poderia pisar nele agora Mas tem muita gente Lá em Camboriú Pessoas de toda parte do Brasil Lá nos Gideões Humilhada Gente doente Gente fria na fé Casais separando Família desmoronando Tudo por causa dele Não vou pisar nele sozinho não Vou esperar Até o dia 28 Do mês de abril De 2017 Pela manhã Lá no ginásio De Camboriú Vou pisar nele Junto com a minha igreja Quem pisa a cabeça da serpente É Jesus Mas quem vai pisar o corpo da serpente É essa igreja Jesus recitou Subiu para o céu Mandou o Espírito Santo E falou assim Gideões Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes Para pisar escorpiões E toda obra do inimigo Quem quer pisar a cabeça E quem quer pisar o corpo Quem quer esmagar essa serpente Nesta manhã Dá um pulo na cadeira Fica de pé E solta o grito de glória Levanta a mão direita Lá em cima Gideões A esquerda também Coloca as duas mãos na sua cabeça As duas Diga assim Todos os problemas Diga mais alto Problema espiritual Mais alto Problema conjugal Financeiro Familiar Sentimental Diga doenças Desânimo Demônios Frieza Tudo que não presta Sai da minha vida agora Puxa Puxa assim Puxa Sai Fecha as duas mãos Fecha as duas Fecha as duas Fecha as duas mãos Eu vou contar até três Quando eu falar três Tu vai pegar essa serpente Tá na tua mão Vai jogar no chão Vai sapatear em cima No três Tu vai pegar essa serpente Todos os problemas Tá na tua mão Vai jogar no chão Vai pular em cima Vai pisar em cima É pra esmagar Pisar falando língua estranha É pra pisar falando em mistério Mão fechada É no três É no três Mão fechada Mão fechada Prepare pra cantar Depois daqui Eu digo um Jesus está na sua vida agora Já vai começando na glória Eu digo um e meio O lugar vai começar a tremer Vai haver terremoto Eu digo dois Seja cheio do Espírito Santo agora Eu digo dois e meio Gideões Receba poder Até não aguentar mais Eu digo três Joga no chão Pisa em cima Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Seja cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio Cheio, cheio Cheio, cheio Pisa na serpente agora Pisa na serpente agora Pode pisar Levanta o pé e pisa Só quem tem autoridade Pisa de Deus aí Quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente A semana inteira Ela tentou te derrubar Pisa na cabeça Levanta o pé Quem tem autoridade Pois é, seu pisa Pisa na cabeça dela Quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Pisa na cabeça Onde é Deus o santo? Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente A semana inteira Ela tentou te derrubar Pisa na cabeça